A Secretaria Municipal de Saúde de Capelinha informou que há suspeita de um caso de febre amarela entre animais na região. Ó! O que é isso? Por isso os agentes de saúde passarão nas casas para conferir o cartão de vacinação da população. Se for necessário, será marcada vacinação para a família. Com apenas uma dose de vacina, a pessoa está protegida contra a doença por toda a vida, né? A febre amarela é uma doença prevenível, digamos assim, por vacinação. Tem intervalos cíclicos de 5 a 7 anos. Na nossa região, os últimos surtos ocorreram entre 2017 e 2018, com alta taxa de imortalidade, né? Ah, então a gente não quer repetir isso não, né? Alô, Capelinha! Abri o olho aí, minha gente! Abri o olho aí, né? Claro!